Seja bem-vindo ao Memes e Imagens Aí, Salsit, dá uma pensada nisso aqui Poripá, vamos ver essa fita Caralho! Aí, durante a prova, o professor para do seu lado, olha sua folha e grita Gente, leiam bem as perguntas! Quando você está sozinho em casa tomando banho e escuta um barulho estranho Mas o que foi isso? Quando acaba o meu lanche, eu quero o lanche da pessoa que está comigo Vai comer tudo? Quando você tenta ser perigoso, mas todo mundo te acha fofo Fofo é teu irmão, é FTP Meninas não podem ir para a escola de calça rasgada, porque os meninos estão na flor da idade Meninos Hum, mas que joelhos Quando sigo alguém que curte tudo que eu posto Sabe, eu gosto de você Quando você é médico, o signo do seu paciente é câncer Que coincidência Aí você passa por um grupo de meninas e escuta Eu pegava Talvez eu esteja louco A menina da escola subiu na gausa para ficar com a bunda grande Garotas de cabelo curto são tão lindas Eu me levanto para ir para a escola Depois de dormir 3 horas Eu quando estou rindo com a minha mãe E do nada ela mandou eu lavar a louça Minha mãe falando que nunca me bateu Eu Hum, olha véia mentirosa Minha mãe falando com as visitas Deixa os pratos aí que meu filho vai lavar Eu É o que? Quando eu não entendo o que a pessoa disse Tomara que não seja uma pergunta A América é um pato Eu tiro 1,3 na prova Meu amigo tira 1,2 Eu Burro Vou parar de beber Dei a volta no quarteirão achando que essa bosta era um tigre Coloca uma peruca no meu cachorro e pronto O carteiro Que certamente tem medo de leões Nunca mais vai entregar suas contas E você estará livre para gastar com videogames Minha mãe Douglas Tu tem que parar de falar com esse gato como se ele te entendesse Eu Liga a TV para nós lá Nina A Nina Pode ir para Vai Mas leva teu irmão Marcia do céu Corre aqui Olha o tamanho desse capo A mulher leva o celular do marido no concerto Quando o técnico abre para ver Irmão Não conserte esse celular A minha mulher vai ver as Minhas mensagens Pega esse presente e fala que não tem conserto Obrigado Aí é seu aniversário e pedem para você apagar a velinha E você dá uma voadora na sua avó É piada Daí tu vai dormir sem tomar banho e sua mãe vai lá te acordar Acorda aí ô João Ceboso Aí você chega do rolê e sua mãe pergunta se você bebeu Aí você descobre que seu irmão está namorando escondido dos seus pais E aí irmã Mamãe você sabe quem que está namorando Você disse em lavar as suas roupas pelo resto do ano Jovem morre após sofrer uma descarga elétrica e o celular carregando Minha mãe Meu filho usa um celular Eis que te perguntam quando seus problemas começaram Prefere em ordem cronológica, decrescente, crescente ou alfabética Aí você dá o dinheiro certo da compra e fica esperando o troco O garoto propagando a coca-cola tomando peps A coca-cola velou isso Quando você está na aula e faz o velório do mosquito Hip, José, o mosquito Outros países Brasil Não existe filho favorito Todo sonho tem o teu significado O meu sonho E eu que quase fui preso Pelo jeito que minha mãe embala a minha marmita O verdadeiro significado de amizade Quando seu irmãozinho fica rebelde e fala que não será mais seu escravo Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Harry Potter Eu cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa louco Vou tomar só um golinho pra não fazer nenhuma loucura Uma hora depois Para de beber, parça Vai dar ruim Cala a boca, moleque Que nós é treinado Eu visei, subú Segura ele Minha nossa Tô mal Imaginando a surra que o seu madruga vai levar Quando a dona flor ainda souber que ele tá levando o Kiko pros botecos Quando tá calor demais Só que você não consegue dormir sem cobertura Comprei cedo Foi assim que eu cresci forte e saudável Misericórdia Até o auxílio do cachorro foi aprovado e o meu não Eis que você morre no Rio de Janeiro Aí seu comédia Passa o lençol Quando você estiver jogando online Eu vou estar lá Vou adicionar a mora no Rio de Janeiro Rouba casaco Vende casaco Como é uma rua do Brasil Como os americanos acham que é Foi mal, Pelé Rei do Brasil Pô, Neymar Cuidado com a menina feijoada aí Quando você acorda primeiro Quando sua mãe acorda primeiro Quando sua mãe te leva pra praia Só um pouquinho pra você não se queimar Quando a merendeira vê você na fila pela quarta vez E aquela parada de não poder repetir Fica à vontade Pode se servir Eu Obrigado Ah, eu vou postar aqui também Porque ficou muito bravo O pastel sal Quando sai temporada nova da minha série Eu não tenho tempo pra assistir O Brasil começou a desandar No dia que essa foto vazou Mulher Rejeita homem Sociedade É, ele não tinha chances mesmo Homem Rejeita mulher Sociedade Salve para o Gabriel Salve para o Salve para o Power Games 23 Salve para o Marcos Antônio e Maria Sofia Salve para o Hugo Pereira Salve para o Guilherme Rangel Salve para o Gabriel Oliveira E um salve para o Deidara E o Toby Do Voice Makers Um salve para o Monkey Deluxe E um salve para Jeremias Moura Haha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti